Eu estou criando com Deus, e Deus me exorou muito desse ano de mais oito dias. Ele disse assim, Robson, perca tudo que você tem, ou receberá sobre a face desta terra, mas jamais perca o meu amor e a minha presença. Não perca tudo que você tem, mas não perca o amor de Deus, e a presença de Deus sobre a sua vida. Porque se você perde o amor, vem a justiça e vem o medo. Se você perde a presença, você perde a vontade de adorar o mundo aqui, e se você não adora a Deus aqui na terra, o seu lugar não é o seu. Se você não é fiel a Deus aqui na terra, o seu lugar não é o seu. Se você não tem vida com abundância aqui na terra, o seu lugar não é o seu. Irmãos, e Deus disse a ele, então proveia, só pode profetizar quem tem a certeza daqueles que vai fazer o limite. Irmãos, antigamente, você via as pessoas tendo a legalidade e a intimidade dizendo, em nome de Jesus Cristo Nazarano, levanta e anda. Hoje você não é verdade. Porque Jesus mudou? Não. Hebreus 13, 8, mais 0. Ele é o mesmo, ontem, hoje, e será a verdade. O que mudou? A fidelidade, a confiança e a fé daquele que faz o limite. Ele tem poder para adorar? Sim. Tem poder para adorar o exército? Sim. Tem poder para adorar o exército? Tem poder para dar vida ao exército? Sim. Ressuscitar aos mortos? Sim. Mas por que a igreja não clama e profetiza o outro milagre? É Deus mostrando a Ezequiel, se ele acreditava na força que estava sobre ele. Sim. A força já estava com? Sim. E a força se mantinha sobre? Sim. Porque o nome Ezequiel significa, Deus é forte, ou Deus forte. Deus é a minha força. A Bíblia diz, através do que eu digo, o Senhor é a minha rocha e a minha força. Amém. Socorro bem presente, na hora da minha angústia, cramei com o Senhor e o Senhor se inclinou para mim e ouviu as minhas instruções doçúrias. Na hora das suas dificuldades, você tem se inclinado para o Senhor e o Senhor se inclinou. Na hora das suas debilidades, você tem que acreditar no meu Senhor e o Senhor no poder. Amém. Está diante da Cristo, está diante do desembrando, está diante das portas fechadas, está diante da lata do abril, mas você tem que poder profetizar o nome acima de todos os nomes que eu vou te dizer, Jesus Cristo. É o profetismo que a partir de hoje é que minha casa serve a Deus ao Senhor. é o profetismo que nenhuma paga te dará a minha casa e a minha vida. E eu digo, Senhor, ele dará a Deus aos filhos ao Deus ao Senhor. Creia naquete de defesa com o Deus. Creia naquete de defesa com o Deus. Meu marido, não sai da dor, não sai da bebida. Profetiza no meio desse marido. Sua filha está perdida, seu filho está perdido. Profetiza no meio desse marido. As portas estão pensadas, a dificuldade está chegando. Profetiza no meio desse marido. Quem é maior? Jesus. O problema ou o som do som é a dor? Para o Senhor e o meu Deus. Meu Deus. Irmão, se for necessário enfrentar a fornada, Se for necessário passar pela lavagem, Pela caminhada, Pela morte, Pela cirurgia, Pela enfermidade ou que seja, Diga, Eu sei em quem eu tenho gripe. E por fim a causa, Ele se levantou. Creia em mim. Creia em mim. Irmãos, eu estou aqui com os papéis, Eu fiz essa mensagem o dia inteiro. Eu estou tentando entrar aqui a noite toda. Mas Deus não está deixando eu entrar. Agora Deus, aleluia. Porque Ele não quer que eu prego, Porque Ele me mostrou na minha casa. Ele quer te confrontar com a resistência da adoração. Ele quer fazer você ter uma fé viva, Uma fé poupada, Uma fé alicerçada em Deus. Ele está te chamando para participar. Ele está te chamando para intimidade. Ele está te chamando para um novo compromisso. Ele está dizendo para você, Diante da crise, Diante da situação, Eu não tenho, Eu continuo com Deus. Profetiza! Profetiza! O nome de Jesus tem todo o poder. O nome de Jesus tem todo o poder. E o sangue de Jesus Cristo Nos purifica de todo o pecado. Mas está difícil. Mas está árduo, pastor. Você não sabe a minha situação. Você também não sabe a minha. Você não sabe o meu dia a dia. Você não sabe o que eu faço, o que eu vivo. Para me sair. Mas Deus me deu força. Deus me deu autoridade. Deus me deu poder. E te deu poder. Para pisar em serpentes e escorpórias. Curar os infernos. Pisar em serpentes e escorpórias. Curar os infernos. E expulsar os demônios. E nada, absolutamente nada, Vos causaria o teu mundo próprio. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, Versículo 18, Versículo 18, versículo 5. Eis que viram a nós saindo do céu como o meu homem. Eis que usou o poder e a autoridade. Para pisar as serpentes e escorpiões. Curar os infernos. Expulsar os demônios. E nada. Nada. Absolutamente nada nos causará. Deus está te dizendo. Deus está te confirmando. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não mudou a certeza. Ele não perdeu a aliança que ele fez comigo com você. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua sendo Deus. A Bíblia diz que o Jesus não viveu nada pela fé. Aleluia! irmãos. A pior coisa que existe para o Senhor humano é a perda. Imagina você diante De uma situação Um exemplo hoje No IML da caminhaneira Sabemos que ele perdeu várias filhas Que sentaram várias filhas E Deus te convidaria um pouco Com esse que é E leva você lá E te faz as perguntas Que fez as examinadas Vai viver Ou vai continuar Eu tenho poder Para mudar a história Ou você vai Desacreditar da minha excelência Irmãos Isso aqui aconteceu No ano de 96 Aqui em Minas Gerais Com o missionário Davi Martins Virando Na igreja do Zé Porucabana Na Amazônia Ele estava pregando a palavra O Senhor determinou Que ele fosse o IML da caminhaneira Com as três irmãs Uma eu conheci pessoalmente O Senhor recuideu Para resgatar a vida Dessa irmã que eu conheço pessoalmente Que está viva Novamente Novamente E ela estava em cima da maca Aperta Com as cíceras Tiradas E Deus disse a ele Profetiza 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 Eu sou o dono da vida Eu sou o dono da vida E a irmã de Deus E a irmã de Deus E a irmã de Deus Se levantou E prega a palavra E a irmã de Deus 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 É o mesmo, ele não roubou, ele continua o mesmo e ele me chama essa noite. É o mesmo, ele não me chama essa noite. Pra você encorajar-me nação é a mesma noite. Isso. é em causa da justiça profetiza é terrúria é de promoção é confundir em pena profetiza você não é essa simação você não é essa simação é julgada como um profeta como profetiza a tua casa a tua casa a tua casa profetiza profetiza está difícil mas profetiza está mas profetiza eu não vou descer eu não vou descer eu não vou descer isso é palavra de derrota isso é palavra de mas o médico já determinou a médica já determinou eu encerro o juiz já determinou o homem já determinou o pastor o padre o vítico já determinou o meu vizinho a minha vizinha a mulher ele acha o presidente da república já determinou o meu patrão já determinou a minha patrão a última palavra não é o povo aleluia a última palavra não é da mulher aleluia a última palavra não é do pastor não é do presidente da república aleluia a última palavra não é do estresse não é da medicina a última palavra sobre a minha vida sobre a sua vida sobre a minha família sobre a sua família sobre a sua casa sobre a minha casa ainda continua seu bem ainda continua seu bem Jesus irmãs domingo Deus envolveu uma das mulheres mais usadas que eu conheci na minha vida e eu recebi a notícia de uma minha casa Deus sabe como eu estou e como eu me senti e passou um grande filme na minha mente um grande filme no meu coração no meu ministério e tudo o que eu fiz e que eu se tornei diante de Deus no ano de 2014 eu conheci essa irmã funcionária na batalha e desde a primeira vez que ela me viu e ouviu ela não me via porque ela cega ela cega ela só me ouvi ela me dizia se eu seria e contemplaria a excelência de Deus sobre a minha vida eu seria o pastor na época eu era o evangelista passaram-se o ano de 2014 na virada de 2014 para 2015 eu pregando a palavra que eu estou pregando aqui na igreja como eu era mesmo como eu pregava eu soube uma galúnia uma difamação e um grande sobre o ensino do altar de uma missionária que se levantou contra a minha vida e meu ministério naquele momento eu fiz como o povo de Israel eu desacreditei daquele que havia me feito a promessa eu convidei daquele que tinha me chamado daquele que tinha me escolhido daquele que tinha me separado da grande jornada e eu participei da santa ceia da igreja da santa ceia de alimentação na virada do ano e eu estava hospedado numa casa de uma irmã que era minha filha da fé eu fui pra lá chegando lá eu tomei o banho na madrugada eu já já ia terminar no meu coração que nunca mais eu pegaria a palavra de Deus que nunca mais eu subiria no altar eu entregaria tudo que eu tinha tudo que eu tenho para as pessoas que eu conhecia e conheço bíblas sapatos termo tudo e nunca mais eu fiz a minha do contrato da igreja comecei com Deus eu estava no gravo eu chorei por ele muito e de uma grande nada determinado a isso minha pastora minha pastora me ligou na época a pastora Maria Pereira de Oliveira e disse pra mim antes de você ir embora de Sabará pra BH eu tenho algo pra falar pra você venha aqui e eu não ia eu não queria ir lá em corpo dela e chegando lá eu fui pra minha filha a fé que se chama Goliânia e quando eu cheguei na igreja Deus pegou tomou a missionária na batalha em profecia em revelação e disse quando o pastor não chega aí chama ele que eu quero conversar comigo e ela não estava no lugar do dia anterior e eu não era pastor eu era eu já disse e eu já queria abandonar já tinha estudo no coração e quando eu entrei pelas escadas assim e fui ao ponto dela ela chegou nas minhas duas mãos e falou comigo assim Deus manda te dizer que a partir de hoje ele não te ver mais como o evangelho Cristo ele te vê como um pastor de lições e hoje ele vai declarar o seu pastor ao seu oração naquela fala eu senti como se fosse essas vales e essas setas o homem tinha morrendo por dentro não tinha mais o espírito não tinha mais o fôlego não tinha mais a alegria de estar diante do Senhor por causa de algo que me havia acontecido e eu recebi a oração e recebi choro na minha cabeça ao som pastor e os meus sonhos naquele dia anterior havia morrido os meus projetos haviam acabado as minhas ordenanças diante de Deus haviam sido jogadas por terra eu não acreditavam eu não acreditavam eu não acreditavam mais naquele que havia feito a promessa em mim e através de uma profetisa como essa que eu ela profetizou e todos os ossos do meu corpo pousando toda a pele toda a epitérmica chegou no local do ouvido e Deus derramou um som sobre a minha vida e me fez enxergar e a viver novamente hoje estou aqui para pregar aquele que fez a promessa mesmo que esteja difícil mesmo que esteja irreversível a situação creia em Deus que há ainda e sempre terá o poder de fazer o que possível e possível a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida ainda continua sendo o nosso Deus tentaram me matar tentaram me matar várias vezes mas aquele que me fez a promessa que me fez a promessa mesmo que eu esqueça disso ele prostrado mais baixo ele segura nas minhas mãos ele me chama pelo meu nome e me provoca de pé Deus não perdeu o controle da sua vida Deus não perdeu o controle da sua família Deus não perdeu o controle da sua situação nada é maior do que o nosso Deus pode se levantar céus pode se levantar inferno pode se levantar nem a faça potestade principais mas o nome de Jesus Cristo o nome de Jesus Cristo ainda continua a ter o nome do céu na terra no ar é o nome do povo no lugar ele não muda se tentaram te parar se tentaram te atingir o nome de Jesus tem o nome do sangue de Jesus te confira de todo o reino profetiza que eu ainda realizo e confira aonde não fica eu só sou o nome de Jesus e nós te confira pela na terra mas eu não posso te encontrar na minha casa eu sei que o Senhor falou com vocês amém Jesus e eu sei que você vai dar essa mensagem do seu coração mesmo que está difícil o Deus do impossível ainda tem o possível para mim para você amém 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 eu quero que Deus ele falou comigo contigo começando amém grande foi com a gente dele e sempre com a nossa vida e nós vamos já estar aqui já estamos aqui com orada todo um cabelo aqui nós tínhamos passado a folha para pedir de oração eu queria que a gente recatou eu queria que os irmãos que não tem o nome ou não fez algum dia e colocasse aqui nesse cabelo nós vamos estar nos levando no monte quando for o sétimo é da campanha quando a gente terminar na quinta feira é o quinta é na quarta na quinta feira nós vamos no monte entregar nós crimos nesse barro de oceiro que Deus ele vai fazer de nada irmão não tem nada impossível essa palavra foi bem pegada aqui nesta noite as vezes nós colocamos impedimento as vezes que nós colocamos os invencíveis as vezes que nós convidamos o agir e o poder de Deus mas a vida diz aquilo que não é possível para lidar com você é possível até que você que não gostou vai estar aqui a nossa irmã e eu vou fazer uma galinha que morre eu vou pedir a sua primeira pressionada de Deus e não que são as mães do nome de Jesus Cristo amém vamos passar a oração que não quero agradecer que a gente se dê todos amém nós passamos o que roxuí roxuí amém pecador que não o senhor também nossa irmã Sara que é amém louvada seja no seu servo seja velho amém louvada exalvada no seu as mães são que o irmão se tem perdão você que não pegou seu pedido de oração pegue ai depois eu não vou vir a próxima lá e pegue fora lá da tua casa amém e depois estraga antes do dente acampão você que não pode vir no próximo quarta-feira pegue nós vamos levar e Deus ele vai operar um grande milagre amém louvada do santo ao senhor hoje foi o quarto na próxima quarta-feira estará aqui o missionário líquido nos padrões de Deus pregando o quinto nessa campanha amém no sexto estará aqui o pastor géssico amém no sétimo o pastor guilher e nós vamos continuar neste trabalho eu creio que Deus ele tem guardado nossa nossa casa nossa família nós sabemos com Deus que nós se vive aí o que nos vive diz estamos desampiando estamos apontando a luz com a nossa de curumar o Deus que criará os céus e a terra a vida é uma possibilidade de poder ser uma terra e mais da terra eu creio que o Senhor que o Senhor nos paga de qualquer mal que a enfermidade não quebra essa campanha continua firme nos propósitos que Deus ele vai fazer ou se montar a sua luz o mundo que não está no outro onde nós as mãos do Senhor o mundo pode ter fugido das mãos do outro o homem pode não ter domínio sobre o mundo o Senhor não pode ter domínio sobre o seu trabalho sobre a sua casa sobre a sua família mas Deus deve ter convido de todas as coisas em nós cremos na tua patada amém porque diz olha o que Jesus diz nessa causa nessa situação vamos lá da terra neste mundo desejar eu quero agradecer a tua presença está aqui o nosso irmão também sério amém que tem o Deus no fora no seu gravado tirado de volta e publicado a evangelha nas redes sociais vai ter uma palavra cheia da luz aqui é que está em si a palavra do Senhor Senhor meu Deus é terra e perigo vai amar meu Deus é terra exaltada meu Deus mas ela é a igreja agora agora neste momento ela é a igreja que não agora neste momento ela é que diz a tua palavra e no livro de águas dos apóstolos eles estavam e ela reunida no meio propósito eles estavam reunida no meio foco ela é que diz o Senhor e a palavra do céu Espírito Santo reze como o Senhor doado vai querer viver nós estamos falando de si estamos trabalhando o Senhor pedido de primeira hora e agora ao que o Senhor é feliz assim que nos cheios da tua palavra é mesmo de ouro é mesmo de ouro é mesmo de si eternamente o Senhor a tua palavra vai vencer ainda que o possa ser se der a minha palavra não passará a minha palavra não vai ter o que o Senhor se derrubou e o Senhor nós somos o que o Senhor se derrubou e o Senhor se derrubou eu não sei o que o Senhor para a paz é o Cultural eu quero ser a paz se derrubou dessa flor eu não sei o nosso propósito da hora do dia eu não sei promMar o pedido na sorte mas o Senhor eu me sigo eu me sigo se derrubou em um presente se derrubou em um h themia eu me venho mentira até nós eu resume ainda que nós sabemos ser ontem ainda que nós sabemos orar ao meu bem O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o 1 A CIDADE NO BRASILE O Senhor é o que eu sou contigo. Seja o que eu sou contigo. Fortaleça o que eu sou contigo. E recolva o que eu sou contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A palavra que eu adiante em nossa concorrência diz. Amém! Mas o que eu adiante é o que eu adiante. Amém! 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 Sexta-feira teremos um culto aqui com o Pastor Oswaldo. Amém! Hoje é licitado com a companhia lá de General Cargueiro. Na outra congregação. Por isso ele não pode estar presente. Mas dá um abraço aí a todos os filhos e visitantes desse lugar de oração. Sexta-feira estará aqui com o Pastor Oswaldo. E perto da campanha. Colocando-se na frente. Amém! Vem participar do curso anonar. E ouvir a palavra do Senhor. Amém! Do dia do curso normal. Direção de graça do mundo. De agradecimento ao Senhor por tudo que ele tem feito. Amém! Deus te dará uma grande agradecção. Mas uma vez a tua presença. A presença. A presença. A presença. A presença. A presença. banalista. Amém. Amém! de pegar fora o pedido do coração e de colocar ali aquele pedido para o Senhor. Levantar a paixão e levantar a paixão não somente em direita do sal a uma paixão e levantar a paixão mas o Senhor também está te dando o dobro da prosperidade Levantar a paixão e levantar a paixão Levantar a paixão o Senhor nos dá uma palavra que é resistir Levantar a paixão e levantar a paixão da continuação da humanidade Ainda te levantar a paixão e levantar a paixão o Céter o Céter O Céter o Céter a paixão e levantar a paixão de palavra o cactos de vojo o cinto de vojo mas o ponto de vojo o dito nós o sintonia do cinto Obrigado. Obrigado.